É isso aí! E a partir de agora você vai curtir Fabiano Heller, a voz do Brasil Trazendo uma sequência bem gostosa pra gente curtir e se apaixonar Vem comigo! Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Viva na Matilda na H menor Errar é humano, fui eu que errei Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Viva na Divana Matilda na Matilda na Paga menor L'amor Que bom rever você, meu amor L'amor Que bom sentir você perto de mim L'amor E vou rever você Viva na Matilda na Paga menor Diva na Matilda na Diva na Diva na Matilda na Diva na Diva na Chama mais um sucesso Vem curtir comigo Fabiano Heller A voz do Brasil Eu sei que é para me matar Deu olhar Deu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar 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 Sereia do mar Me chamar Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Lindo como a cor do maré Lindo como a cor do maré Lindo como a cor do maré Eu sei que é para me matar Eu sei que é para me matar Deu olhar Deu olhar Deu olhar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do maré 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 Louco de amoreta, no castelo de areia, na quebrada da amarela Fluvoando pelo céu, louco de amoreta, no castelo de areia, na quebrada da amarela Ui, ai, 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 A Voz do Brasil A Voz do Brasil A nossa casinha na beira da linha Tão triste ficou Soltei o perfume fazendo ciúme Foi o que recebi Meu procedimento me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz ao viver de abraços Com um novo amor Não sei como eu pude Suportar a dor Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher Lhe abandonar Mas acreditando Os carinhos teus Como desengão Quem chorou fui eu Hoje faz um ano Que o desengano E a solidão Tiveram fim Ao chegar pra mim Nova ilusão No jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo a bonança E a esperança Para o meu viver Dizem que há mal Que vem para o teu amor Se vai Logo outro vem Como não há mal Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para te contar Que não interessa Mas o teu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher E abandonar Mas acreditando Os carinhos teus Como desengão Quem chorou fui eu Dizem que um homem Não deve chorar Por uma mulher E abandonar Mas acreditando Os carinhos teus Como desengão Quem chorou fui eu Dizem que um homem Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou Ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou E ela não gosta mais de mim Quando eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas meu dinheiro acabou, para o meu castigo Ela jurou me amar, mas me deixou sozinho Porque o meu dinheiro acabou, fiquei sem carinho Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou E ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou E ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou E ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou Ela não gosta mais de mim Quando eu tinha dinheiro, ela estava comigo Mas meu dinheiro acabou, para o meu castigo Ela jurou me amar, mas me deixou sozinho Porque o meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou Fiquei sem carinho Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou Ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não liga mais pra mim O meu dinheiro acabou, meus amigos se afastou Ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Ela não gosta mais de mim Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Seu passado de aventuras, quando ela passou E eu sem nem o preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então subiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Vai chegando mais um sucesso Essa é nossa, essa é inédita Vem curtir Fabiano Heller ao vivo Eu já não sei o que faço Sem você por perto, sem você aqui Sem o seu abraço, sem o seu carinho Eu não consigo sorrir Quando você está longe, meu mundo inteiro Perde o sentido Por isso eu te peço que venha pro meu coração Que está sem abrigo Eu vou comprar a passagem de avião Ou de navio E nos leve para Noronha, Dubai ou Paris Quero viajar com você por aí Sem destino pra qualquer lugar Que te faça entender Que eu quero te ver feliz Vem comigo para Noronha, Dubai ou Paris Porque tudo que eu quero é te ver feliz Quando você está longe, meu mundo inteiro Perde o sentido Perde o sentido Por isso eu te peço que venha pro meu coração Que está sem abrigo Que está sem abrigo Eu vou comprar a passagem de avião Ou de navio Que nos leve para Noronha, Dubai ou Paris Quero viajar com você por aí Sem destino pra qualquer lugar Que te faça sem abrigo Que eu quero te ver feliz Eu vou comprar a passagem Eu vou comprar a passagem de avião Ou de navio Que nos leve para Noronha, Dubai ou Paris Quero viajar com você por aí Quero viajar com você por aí Sem destino pra qualquer lugar Que te faça sem abrigo Que eu quero te ver feliz Vem comigo para Noronha, Dubai ou Paris Porque tudo que eu quero é te ver feliz Vem comigo para Noronha, Dubai ou Paris Porque tudo que eu quero é te ver feliz Vem comigo para Noronha, Dubai ou Paris Porque tudo que eu quero é te ver feliz Vem comigo para Noronha, Dubai ou Paris 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 Eu escreveria a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, quantita sangue no coração De morrer primeiro, tu me promete Sobre o meu peito inerte, deixa rolar Tô pronto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morrer primeiro, eu te prenderei Eu escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, quantita sangue no coração Escreverei com sangue, quantita sangue no coração Escreverei com sangue, quantita sangue no coração É isso aí, chegando mais uma canção inédita do Fabiano Heller A voz do Brasil Chega mais, vem curtir comigo A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti A melhor sensação que eu já senti São os seus lábios de mel São os seus lábios de mel que eu quero beijar E quando te olho eu me derreto Me sinto seguro, tão livre e sem medo Me sinto dançando lá nas estrelas O teu amor tem poder, força e aventura Vibração do universo verdadeira e pura É diferente, é normal, surreal Seu amor é tudo Seu amor é tudo Despedir meu prazer, sentir o calor Dos lábios de mel Dos lábios de mel que eu quero beijar Dos lábios de mel que eu quero beijar Como posso não te amar Se é com você que eu quero sonhar São os seus lábios de mel que eu quero beijar E quando te olho eu me derreto Me sinto seguro, tão livre e sem medo Me sinto dançando lá nas estrelas O teu amor tem poder, força e aventura Vibração do universo verdadeira e pura É diferente, é normal, surreal Seu amor é tudo E quando te olho eu me derreto Me sinto seguro, tão livre e sem medo Me sinto dançando lá nas estrelas Teu amor tem poder, força e aventura Vibração do universo verdadeira e pura É diferente, é normal, surreal Seu amor é tudo Teu amor é tudo Eu te amo Se inscreva no canal De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim e você conversar Lhe proibiram até De nas ruas nós dois se encontrar Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Lhe transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém E eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei E eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me faz chorar Não me faz chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar Nós não podemos conversar O tempo se passou Se despediu de mim E na sua boca eu beijar Lhe transferiram Para um deserto além E na sua boca eu beijei Não vai embora, não me faz chorar Não vai embora, não me faz chorar O tempo se passou, mas não podemos conversar O tempo se passou, mas não podemos conversar O tempo se passou, mas não podemos conversar Você me deixa tonto Com esse teu olhar, e eu me desmonto Não sei disfarçar, os mistérios do teu rosto Vejo constelação, um infinito de estrelas Iluminando a escuridão Quero você aqui, dentro do meu abraço Tendo seu jeitinho, todo jeito que eu faço Que não seja segredo, esse meu bem querer Serei super-herói, pra te proteger Vindo para mim, são todos os teus gestos Sagrado e perfeito, tudo que você faz Cada segundo com você, já me satisfaz Minha vida sempre tem As flores do arco-íris Porque quando eu olho o mundo Vejo pela sua íris Eu te amo mais que tudo Nunca se engane Quero você aqui, dentro do meu abraço Bem do seu jeitinho, todo jeito que eu faço Serei super-herói, pra te proteger Divino para mim, são todos os teus gestos Sagrado e perfeito, tudo que você faz Cada segundo com você, já me satisfaz Minha vida sempre tem As flores do arco-íris Porque quando eu olho o mundo Vejo pela sua íris Eu te amo mais que tudo Nunca se engane O ane O ane O ane O ane O ane O ane Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Diz 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 que o meu nome com a ponta do dedo Na sobra de pão sobre a mesa Assine o cigarro, dispense o café Pergunte pra sua tristeza Quando acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Com o cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Quando acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Com o cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Não ligo pra ela Ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura A gente fica sem se amar Ou seja, só sou A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Ouço a tua voz Me perguntando Se te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro A gente faz amor Maravilhosa Teu sorriso Me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Um, meu silêncio quer dizer Me diz Mais feliz que o amor já fez Ele tem medo de acordar E você mais feliz que o amor já fez E você mais feliz que o amor já fez Legenda Adriana Zanotto